Há mais de 10 mil anos atrás, onde não existia livros escritos, o ser humano estava começando a se inspirar, ter inspirações de sair daquela macaquice dele, no presente momento. Estar presente é algo que soa tão simples. Normalmente, os pensamentos, a característica do pensamento é te levar para o passado, para suas memórias, ou trazer especulações do futuro. Diga especulações porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, o que a gente pensa no futuro, o que eu vou fazer amanhã ou semana que vem, isso é só especulação, isso é coisa do pensamento. As memórias, bem coisa de pensamento, você viveu. O que você aprendeu, ela se transformou natural, se transformou sua segunda natureza, é algo que você não precisa de pensar. Esse pensamento é bastante se envolver no passado e no futuro. Agora eu te pergunto, da onde é que está saindo a força do pensamento? Do presente, né? Você só pode pensar sobre suas memórias do passado aqui no presente. Você só pode fazer especulações do futuro aqui do presente. Então, a única coisa que realmente existe é o presente. O resto são nossos pensamentos. Porque até a própria memória nos engana. Coisas que a gente passou 20 anos atrás, hoje nós recordamos por um outro prisma. Nós olhamos tudo, não com a sabedoria de 20 anos atrás, mas com a sabedoria atual, que é bem diferente. Estar no presente é algo, é uma joia da vida, na verdade. Porque, por exemplo, eu gostaria de falar muita coisa que meu pensamento está aqui, dizendo. Mas ao invés, eu digo, não estou com pressa. Dou minha pausa, respiro, escuto essa voz que vem aqui dentro e acredito nisso que eu sei que é o que eu estou sentindo nesse exato momento e expressando de forma não pensada, simplesmente confiando o suficiente que aquilo que vai sair é o que tem que sair neste momento, porque não há outra forma. a não ser que você se envolva com um pouco. Mas se você falar aquilo que você está sentindo aqui nesse exato momento, é o que tem que ser falado, é o que é. E se você quer saber o que é a eternidade, é isso mesmo, é viver neste exato momento, todos os momentos da sua vida, sempre no presente, exato momento. esse ser que vive sempre no presente e confia e sabe é essa voz que vem de dentro que a gente trouxe aqui sabe aonde te levar. Você confia o suficiente e let it go deixar ir. Não é bom a gente tomar decisão quando a gente pensa muito sobre essas coisas. É legal a gente fazer aquelas perguntas para nós próprios e não tentar responder elas. Só fazer e deixar ela no ar. E dormir. Provavelmente no fim de manhã você vai acordar com a resposta. Então a precisidade da vida é viver neste momento. Neste momento ele é eterno. Neste momento nós somos eternos. Porque o presente momento ele é eterno. É de onde a voz de Deus exala. de onde as atribuições divinas se exaltam se expressam. Desconfio o suficiente para abrir a boca e porque a intenção do coração é pura. E você quando a intenção do coração é pura e você confia o suficiente você sabe que tudo que acontece neste exato momento é o que tem que acontecer neste exato momento. Porque a gente escuta às vezes certas coisas e acho que sabe o que é um exercício por exemplo não é bloquear o pensamento não é não querer pensar os pensamentos deixam ele vir e mais importante deixam eles irem porque não se preocupa que eles vão voltar entendeu? Então é quando a gente não se apega aos pensamentos coisas que a gente quer coisas que a gente deseja e a gente gostaria que fossem essas coisas você vai ter mil pensamentos dez mil pensamentos durante o dia mas quando você vai para a cama dormir você só está concentrado em dois três quatro cinco seis pensamentos a gente não tem capacidade de mais mas mesmo assim a cabeça pensa mil pensamentos e sempre os mesmos pensamentos é o vício que o ego tem de estar se repetindo para si próprio para tentar fazer crer que é assim entendeu? quando a gente sabe que realmente nós fomos feitos para agir de acordo com a nossa índole índole mesmo natural de dentro que vem única de cada um aí nós estamos fazendo o papel que eu acho que a gente tem que fazer porque aí você vai estar agindo individualmente unicamente conforme só você pode agir né? porque ficar seguindo o pensamento dos outros já é mal seguir o seu próprio mas ir o dos outros entendeu? praticar estar no presente momento é algo divino existe algumas práticas por exemplo que facilitam que é como eu digo sempre estar no lugar pelo qual você pode ter um pouco de privacidade que se tire uma hora ou duas mas tem que ser no lugar que você tenha privacidade vou fazer o seguinte eu vou ouvir minha respiração só peraí se você fizer isso durante 10 15 minutos isso faz nenhum bem inexplicável todas as suas forças as suas energias o seu potencial eles começam a se concentrar cada minuto que você passa aqui presente como se fosse criando aquela bola do Goku cara vai crescendo você vai ver um salto super seiya vai crescendo vai se transformando porque o pensamento quer roubá-la vem e fala uma coisa te bota susto medo fala uma palavra uma coisa que te preocupa e pronto bloqueia é importante você saber isso com os seus pensamentos e não apegar a eles porque o pensamento não sabe o que ele quer não ao contrário você eu vou estar falando agora com o outro brain seu com o outro cérebro seu que sabe tudo tudo que é tudo que tem que ser da forma que tem que ser pra onde tem que ir o outro lado fica pulando e pensando ah mas eu não gosto assim ah mas eu quero assim mas eu quero assado depois acabar tomando a conclusão que foi a primeira conclusão que foi essa voz que vem de dentro então é a confiança que a gente vai apanhando em deixar ser exige um pouco de prática assim na verdade a gente não confia o pensamento ele te ameaça de todas as formas simplesmente todo o trabalho árduo do pensamento pra te tirar do presente no momento porque quando você supera o threshold e passa pra esse high level você tá tão alto num local tão divino tão perto de Deus que o pensamento nem consegue respirar tá tão alto porque ele não consegue respirar ele morre provisoriamente ele fica lá embaixo lá esperando você quando você voltar com ele você vai voltar tipo o diabo falou pra Deus tu pedi pra Jesus Cristo no deserto ah não tem problema não eu volto no momento mais oportuno quando você tá consciente tá junto a Deus o pensamento não vive lá nem pode respirar lá na presença de Deus entendeu e este é o caminho das pedras a simplicidade é algo que assusta o ego ele quer uma coisa muito complicada é cheia de palavras cheia de enfeites e tal fogos foguetes a verdade é bem mais simples e bem mais poderosa entendeu então muito interessante praticar a presença tipo 10, 15 minutos eu digo tome duas horas pra ver se você consegue ficar 10 ou 15 minutos ouvindo o seu respirar ouvindo a batida do seu coração sabe ouvindo a você pra sua própria presença escutando o silêncio em volta de você ouve pensamentos bons pensamentos ruins pensamentos ruins vestidos de pensamentos bons seja lá o que for que quiser tirar da presença tenha cor que seja seja sexy do jeito que seja não vá exige prática soa muito simples mas exige muita prática porque enquanto você não instalar e não souber o que é isso pensaremos muitas coisas e o pensar não é isso entendeu então praticar a presença é algo dos deuses na verdade não é isso mas não é isso não é, não é Legenda Adriana Zanotto